Música Esse é o Via da Moda que está começando por aqui. Para começar vamos explicar porque eu estou de óculos no estúdio, é que eu estou com conjuntivite. Isso acontece. Mas vamos às atrações do programa. Hoje no programa nós temos via vai com muita coisa bonita, peças super diferentes, casacos quentinhos porque o inverno chegou e vai ficar. Santa Lola também mostrando novidades na loja. A linha de botas, cano curto, médio e longo e também já promoção especial. A primeira parte da coleção, a coleção 1 que chegou na loja já está separada, tudo com 30% de desconto no preço à vista. E também tem algumas bolsas do verão 1 que estão com 30% de desconto. E o restante da loja você pode parcelar até 10 vezes. Vale a pena você conferir esse editorial. Maria Chica Acessórios com as melhores marcas em acessórios de luxo. Daqui a pouco a gente confere esse editorial. Estivanelli Moda Masculina também com peças especiais que estão chegando na loja todos os dias novidades aí, principalmente agora que o frio chegou. Eles estão com uma coleção maravilhosa. Com peças leves, peças mais pesadas, tudo aquilo que você precisa para estar elegante, sofisticado e confortável na estação que é o inverno. Cris Sanches, cabeleireiros, também participando do programa. Nós conversamos com a Cris e ela fala um pouquinho do seu último curso que ela fez em Milão. Vale a pena você ficar atento a essa matéria. Cell Shop do Paraguai, também participando do programa. Mais uma dica especial da melhor loja de importados que você encontra no Paraguai. A psicóloga Karine Scalcus Andoná também esteve no programa para falar sobre mais um tema interessante. Vale a pena você conferir essa entrevista com a doutora Karine Scalcus Andoná. Clínica Rehabilitari também participando do programa. Mais um profissional da Rehabilitari para falar dos cuidados especiais que você tem que ter com seus dentes, com seu sorriso. O que encerra o nosso programa é o de Cília da Calvin Klein, Primavera 2018. É isso mesmo, mas isso para encerrar o programa. A gente começa com o que é moda na Via Vai.